Bem, eu quero em primeiro lugar saudar a todos que se fizeram presentes aqui à abertura da Oficina sobre Sustentabilidade Hídrica no Seminário do Brasileiro, explicar que não Me farei presente porque as agendas de fim de ano são muito intensas, não houve compatibilidade de dias aqui, de datas Mas nós estaremos aí, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, muito bem representado Na presença dos membros da nossa Câmara Técnica de Planos, Programas e Projetos E na pessoa do coordenador da Câmara Construtiva do Submédio, o professor Julianelli Tolentino E outros integrantes do Comitê que participarão das mesas redondas, dos debates E nós achamos que isso será fundamental para a produção de um conjunto de conceitos, de ideias, de diretrizes Que possam orientar a ação do Comitê da Bacia Hidrográfica no Rio São Francisco No que diz respeito a esse eixo importante de convivência com o semiárido Que faz parte do nosso plano de gestão da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco Nós, do Comitê do Rio São Francisco, entendemos que esta temática é uma das principais Para a ação do nosso Comitê de Bacia Hidrográfica Visto que o semiárido e a Bacia do São Francisco configuram duas grandes dimensões Que interagem entre si, que se interpenetram Portanto, fazer gestão de recursos hídricos na Bacia do São Francisco Sem falar da gestão ambiental, da gestão de recursos hídricos E de desenvolvimento sustentável na zona semiárida É, de fato, descartar pelo menos a metade das razões Que sustentam a nossa própria existência enquanto Comitê Nós precisamos, no Brasil, compreender melhor a região semiárida Que configura quase um milhão de quilômetros quadrados Ela ainda é vista com muito preconceito Há pessoas, inclusive, nas esferas da administração pública Da política, do parlamento, dos poderes constituídos Enfim, até da vida empresarial, em todos os planos da economia Há muita gente que não entende o que é semiárido E percebe o semiárido de uma forma muito equivocada Como se o semiárido fosse apenas um ajuntamento de terras secas De vegetação seca, de rios intermitentes, etc, etc Essa percepção é completamente equivocada O semiárido tem enormes potenciais de desenvolvimento Ele, é claro, tem muito pouca água Tem condições adversas, mas ele também tem vantagens Sobretudo, vantagens oriundas de uma precipitação pluviométrica Que não é, digamos assim, igual em todos os locais do semiárido Mas que é suficiente se nós formos capazes de desenvolver um projeto de gestão Moderno, equilibrado, cientificamente avançado Então é capaz, mesmo com escassez de chuvas Mas é capaz de produzir condições que melhorem e muito As condições de existência de sua grande população Em segundo lugar, o nosso semiárido conta com uma vegetação Que é de grande importância, sobretudo no século XXI Século do aquecimento global Que é a vegetação da caatinga Ali estão espécies vegetais e até animais também Que durante muito tempo, tempos ancestrais Se adaptaram a condições de sobrevivência em clima bastante seco E neste século nós vamos precisar até aprender com a própria natureza Porque teremos problemas muito sérios no século dos extremos climáticos Quando as estiagens serão cada vez mais prolongadas E as chuvas cada vez mais intensas e mais pontuais Portanto, eu acho que nós podemos também fazer agora O casamento entre algumas formas de ação do poder público Da economia e da própria sociedade Que precisam ter maior integração Por exemplo, já há um grande conhecimento acumulado no nosso semiárido Sobre como produzir nessas condições de adversidade hídrica Ao mesmo tempo, temos uma população hoje Em grandes cidades do semiárido Que contam com centros de pesquisas Universidades Enfim, com toda uma inteligência que já é bastante preparada E bastante acostumada a desenvolver técnicas e metodologias Desde a questão do cultivo como da criação dos animais Que poderão se integrar a outras políticas Que são políticas aí propriamente de recursos hídricos De como transformar as adversidades em vantagens Em terceiro lugar, outros fatores podem ser agregados Essa visão mais, digamos assim, integrada do desenvolvimento sustentável Nós temos pouca água, mas temos água Nós temos solos férteis no semiárido Nós temos um bioma maravilhoso que é o bioma da Caatinga E nós temos também energia Energia solar, sobretudo Que precisa ser utilizada Essa área do semiárido brasileiro É a mais, a mais privilegiada de todos Em termos de energia solar E seguramente uma das mais privilegiadas no mundo inteiro Então se você faz a associação correta Entre energia, água, água com uso racional rigoroso Conhecimento humano Tecnologia avançada E a experiência da população que vive no semiárido Então se juntarmos tudo isso Poderemos finalmente caminhar para que o Brasil tenha um projeto Para a sua região semiárida Coisa que o Brasil ainda não tem Este projeto precisa ser concebido Não como um projeto de governos passageiros instáveis Mas sim como um projeto de Estado Um projeto de longo curso Porque as populações do semiárido merecem isso E não só as populações A própria natureza do semiárido merece isso Nesse contexto, o Rio São Francisco Ele é fundamental Ele tem uma missão inequívoca Se nós compararmos com outros rios de grande porta no Brasil Porque ele tem a responsabilidade de ser A única disponibilidade hídrica de grande porta Que atravessa o semiárido brasileiro Ainda atende ao norte de Minas Gerais E agora com o projeto da transposição Atende não só a seis Estados E a uma parte do Distrito Federal Mas agora vai atender a família A crescida do Rio São Francisco Com os canais da transposição Visto que a água do São Francisco Vai também resolver problemas Na Paraíba, no Rio Grande do Norte E no Ceará Portanto, esta discussão Que iniciou-se em nossa Câmara Técnica De planos, projetos e programas E que agora está configurada neste seminário Ela vai ser importantíssima Sobretudo para a próxima gestão Do comitê do Rio São Francisco Que se iniciará Praticamente no final do ano de 2020 E se estenderá por mais quatro anos Além deste ano Que ainda corresponde à atual gestão Portanto, esta orientação Ou seja, os conhecimentos que foram Gestados por esta oficina Nos darão uma bússola muito mais Digamos assim, segura Para que o comitê possa usar os recursos Da cobrança Da produção de projetos Que sejam projetos de baixo custo De retorno rápido Mas sobretudo projetos adaptados À realidade do semiárido Projetos que sejam discutidos E executados Com a ampla participação Da população local E projetos que possam Definitivamente Unir o desenvolvimento sustentável Com o uso racional da água E para isso, evidentemente O comitê do São Francisco Será um instrumento importante Porque nós temos instituições Importantes no semiárido Que precisam dialogar mais entre si Como os bancos de desenvolvimento Os governos estaduais A própria iniciativa privada Bem como esta enorme energia Que flui da própria sociedade Das organizações não governamentais Das academias Das associações de pesquisas Das populações ribeirinhas Tradicionais Enfim, temos tudo E todos os fatores Para mudar a história Do semiárido brasileiro E eu espero Que esta oficina Aí em Petrolina Que será comandada Pelo professor Juliana Nelly Tolentino Em nome do comitê Ela seja um grande sucesso Um grande êxito E abraço a todos E a todas que estão aí E desejam uma grande oficina Um grande debate de ideias Obrigado a todos